Família Uacain Sanolo e Aldeia Centro Unidade 01, Sucucaicoli, não é afetada pela construção do edifício Pentele, se ela sai o que se estirem e ela fatem, para ir a governo se resolve o problema de indemnização do Loloz. Também a família Uacain Sanolo não é a área de ferro desde o tempo português, ou agora. Não é indemnização do valor do Rio Sanolo, a família Uacain Sanolo não é, se ela sim, nambalá suficiente Bazira, ou Succera Rai, inclui Harifi Levalei Uma. Eu sou autônomo, eu sou oportunista, eu sou wirondeu nossos sexo, nós não estou tocando o quê? Safermente eu m34, porque a polícia喜ou por força, que nós estamos devolvendo da força. Antes dos pontos, nós precisamos. Nós disso não é atuais para que eles matteram a força. Nós não temos poder, nós últimomos por fora de Derbeau, se senta no parque é diferente a posição do seu Estado. Agora, eles não são os estados como os estados. Só que eles não são os estados e não são os estados como fazemos. A gente só não abandona a gente. Seria o caso, vemos que está no marug esse problema. O caso apontou uma relação à os governos que não se saudam. Não tem som deơn толco, nem tem de gravar. Nossa casa doce à terra? Nelanjo não tem de gravar! Ou ap ties- shore née Rowie Fabianlli? Ah viu, senhor? Sim. Senhor de Đô F которую! Eu vou te prender com o governo negro e Avoid dra religiousmente! E a Loron Sanulo, o Fulangné, governo de Rússia e o Ministério da Defesa no interior, no Comandante-Geral Pentele, relou o lançamento da primeira pedra para a construção do edifício Pentele Fon, deve-se construir a sua companhia Shanghai Construction Sina. Antes de nós, Comandante-Geral Pentele, Comissário Faustino da Costa Teten, Comunidade, uma cã em Ritu, máximo a uma indemnização do seu governo, ela uma cã em Sanulo, Maxidaug, também é Comissário-Né-Russo, Comunidade, e a coopera no Né-Belé-Halo Desenvolvimento, Napoleão Xavier, Tito Livio, Zémen. E a coopera no Né-Belé-Halo Desenvolvimento. 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 E a coopera no Né-Belé-Halo Desenvolvimento.